Olá gente, boa tarde. Para matar a verme, mebe, que é a meba. Tenho aqui esse galinho de romã, romã. Tenho aqui hortelã e três folhas de ceriguela. E o copo d'água. A gente bota no fogo para ferver. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Eu vou botar aqui um pouco. Não, mas esse daqui mata porque tem alguém, pessoas que já tem matado essa mebre com esse remédio. Ele é azedinho. Bem bonzinho, bem gostosinho. Pois é, gente. É verdade. E Deus me soltei a pós. Tchau. Tchau.